Fala, galera! Beleza? É a Verso Nascimento aqui E esse é mais um Meu País Barreira em Casa, hein? Antes de mais nada Quero pedir pra você se inscrever no canal, deixar o like e compartilhar com a galera, certo? Vamos divulgar nossa cidade, galera! Barreira! E hoje o programa vai entrevistar o cara que tá na mídia, hein? Não vou dizer pra vocês, vou cantar! Hoje a entrevista é com um cara especial O nome dele é Hugo Torres, ele é sensacional Os vídeos dele tão bombando por aqui Mas barreira é tão pequena Ele tem muitos seguidores por aí Agora, editor Solta a banheira Porque eu tô aqui sem palavras pra continuar a letra Rodou! É isso aí, galera! O cara dispensa a apresentação, né? Por quê? Todo mundo tá compartilhando os vídeos dele, cara! Galera, o cara tá bombando com os vídeos que ele tá fazendo, né? Sobre Barreira Vermelha Barreira Vermelha Parte 2 E tem uma parte 3 falando de Políticas no Interior Que já deixa eu fórum só com o título, né? Uma mala é Não vai querer correr Espere aí na porta que a Rural vai te pegar Estamos em 2020 É ano eleitoral E eu tinha que falar de política em Cidade do Interior É isso aí, galera! O cara dispensa a apresentação, tá? Por quê? Os vídeos dele estão sendo muito compartilhados aqui Dá uma olhada nesse aí! A parte que eu mais quero Prontinho, então Consegui uma exclusiva com ele aqui em casa Claro Devido a pandemia atual Vamos fazer uma videochamada pra entrevistar o cara, né? Porque Eu tô curioso pra saber muita coisa dele Antes de mais nada Eu já propus a ele Certo? Uma brincadeira que a gente vai fazer aqui no canal Que é o Pregador de roupa Certo? A palavra punição Toda vez que eu ou ele falarmos a palavra barreira A gente vai ter que colocar um Pregador de roupa Pela face, hein? Vamos ver como é que essa entrevista vai terminar Meu Deus do céu Sem mais elondas Vamos ligar aqui pro Pro Hugo Torres Deixa eu fazer aqui a ligação pra ele Fala Hugo! Beleza, cara? E aí, tá preparado? Oi, Everson! Oi, galera que acompanha o canal Me chamo Hugo Se você não me conhece, prazer Tô muito feliz De estar aqui Ao mesmo tempo É um pouco engraçado Porque quem é eu, né? Muito importante Pra dar uma entrevista Muito importante E eu tô um pouco distante Da câmera Porque eu sou se alinece raiz Minha cabeça é grande Minha testa veio um pouco A mais que a dos outros E eu dou uma distância Pra ver se isso minimiza Mas É muito gratificante Estar aqui Nessa entrevista É sinal que o meu conteúdo Ele foi Assistido E as pessoas gostaram Realmente gostaram mesmo Que eles foram reconhecidos Positivamente E fora que esse canal A ideia é surreal, né? De valorizar a nossa cidade Os talentos Claro E o dono do canal É o comunicador nato Então eu tô muito feliz De verdade Tão modesto Este rapaz Pois é, Hugo Já te falei aí, né? Da nossa brincadeira Do pregador Então prepara os pregadores Eu tenho aqui Uns desafios pra você Pra galera curtir Aí a nossa entrevista E Vamos começar perguntando Cara Como é que surgiu A ideia de fazer Esses vídeos, né? Falando Aqui de barreira Fala aí pra gente A ideia surgiu Quando eu tava no Instagram Na toa E aí eu comecei A ver memes De pessoas que estavam Falando das suas cidades E eu percebi Que a nossa A nossa ainda não tinha Um vídeo E aí do nada Surgiu a ideia na cabeça E eu fui Baixei o Tik Tok Fiz de primeira E deu certo Então, Hugo Fala aí pra gente Do desafio, né? Gente, o Everson Me fez um desafio A cada vez que eu falar O nome da nossa cidade Eu tenho que colocar Um pregador na minha cara Mas eu não vou colocar Vou me policiar aqui Pra não falar Já o Everson Eu tenho certeza Que ele vai colocar Vamos ver Hugo, fala pra gente Agora, certo? Da tua assistente De vídeos Que sempre tá aparecendo Nos meus vídeos aí, cara As pessoas que eu mostro No meu vídeo São a minha família Eu sou neto Da Antônia Torres Sobrinho do Zeca Torres Personalidades Barrelências fortes Conhecidas pelas Coesias, prosas, cordéis E a minha família Ela é muito desinibida Ela é muito pra frente E eu puxei isso dela Só que como toda família Tem a parte civilizada E tem a parte mundiça Eu sou da mundiça Mas eu mostro a minha família De modo geral Em reuniões familiares Nas discussões É o Denis Que é o menorzinho chorando É a mãe dele brigando com ele É a Gegê brigando com o Fabrício É a mãe brigando comigo Eu costumo mostrar isso tudo É a minha avó com ódio Que nós estamos fazendo A mundiça de que nem ela diz E eu acho que o legal é isso A gente mostra a realidade Porque nenhuma família é perfeita A gente mostra o momento de briga A gente mostra o momento de De diversão O aniversário de alguém E eu acho que é importante São pessoas que agregam nos meus vídeos Os meus seguidores antigos conhecem A maioria deles E quando eu for reconhecido por isso Pelo meu trabalho Eu quero estar junto deles Porque eles sempre dão comigo Me apoiam Topam fazer os vídeos E é muito importante Ter o apoio Inicialmente da sua família Eles sempre estão comigo E quando eu for reconhecido Pelo meu trabalho Eu faço questão Que eles também estejam comigo É isso aí Isso aí Muito bom Agora chegou a hora Do desafio Trollagem Musical Galera Eu lancei um trecho de uma música Para ele Certo? E Sem ele saber Eu vou dar uma trollada nele Na edição Então Arrocha Gente Agora eu vou dar uma de Justin Bieber E vou cantar aqui um trechinho Da música dele Baby 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 Like Baby 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 No Like Baby 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 Oh Touch You Don't be Mine Ai Justin Bieber está chorando Boa garoto Beleza Agora mais uma pergunta Aqui para o meu país Barreira Barreira Ah Cara Você se sente Envergonhado Em saber Que está na mídia E a galera está Comentando muito Sobre seus vídeos E tal Isso te deixa acanhado Ou De boa A resposta para essa pergunta É definitivamente não Eu não me sinto envergonhado Desde pequeno Eu fui muito envolvida Nas coisas do 15 de abril Se era para Encenar Apresentar Cantar Dançar Eu já fiz um pouco de tudo Eu já toquei em banda Já carreguei Faixa para a banda Já fiz peça na igreja Já fiz um pouquinho de tudo O meu lado artístico Ele é muito forte É tanto que A minha infância inteira Eu quis ser jornalista Hoje em dia Eu não digo Que eu não quero mais Eu digo Que não é minha prioridade Mas é um hobby Para mim Me comunicar Eu gosto muito E me amostrar Uma amostra de graça Eu sou amostrado consciente Hugo, cara Fala aí para a gente Como é Estar nos trending topics Aí De barreira Claro, né? Olha, cara É muito gratificante Saber que O meu conteúdo Ele está sendo reconhecido Positivamente Ele teve muitos compartilhamentos No Facebook Também muitos compartilhamentos E visualizações No Instagram Geral Compartilhando E é muito bom saber Que o meu conteúdo Agradou as pessoas, né? E eu acho que É um recado Um feedback Para mim Que eu consegui Falar sobre o nosso município De forma correta De forma que as pessoas Se identificaram É engraçado Eu li até um comentário De uma mulher Que ela colocou assim Se eu já queria conhecer Esse município Agora que eu quero conhecer mesmo Então assim É muito, muito, muito Muito gratificante Para mim Ouvir E ter esses feedbacks Agora Vamos direto Para mais um desafio E manda 10 palavras Em 10 segundos Manda ver o Hugo As palavras são Caju Serra E barreira É Essas são as palavras A rocha A primeira é Caju Então 10 segundos A partir de agora Tatu Urubu Acabou Ah Salia Aí eu pego que eu coloquei Uma pregadela na minha cara Na minha face Negante que não vai segurar nunca Sangue de Cristo Eita como dói É Dói mesmo Mas peraí A próxima palavra é Serra Meu Jesus Terra Guerra Berra Emperra Tá acabando Não consigo Não consigo Continuar Cara Ninguém consegue Trava na hora A próxima palavra é Barreira Meu Jesus Eita Telha Telha Bezerra Bezerra Não é difícil É difícil mesmo Eu te peguei Agora em chão Gente eu não consegui Pra vocês que assistiram Meu vídeo Obrigado por curtir Comentar Compartilhar Obrigado pelas mensagens De carinho Que eu tenho recebido Se vocês ainda não foram lá O Everson vai estar colocando Meu Instagram aqui embaixo Pra vocês irem lá me seguir Olhar o meu conteúdo E é isso gente Fiquem em casa Por conta desse vírus Se precisarem sair Que eu sei que tem gente Que precisa Levem máscara Usem álcool em gel Lavem as mãos Tenham todo o cuidado necessário Pra que ninguém precise sofrer Mais ainda Por conta desse vírus Se Deus quiser Logo logo A gente vai estar saindo disso Valeu É isso aí Hugo Muito bem Recado dado Cara Muito show Obrigado de verdade Pela participação Certo Ai ai Acho que a gente empatou aqui Na brincadeira E é isso galera Esse foi Mais um meu país barreira Em casa E O destaque Do momento Hugo Torres Você pode conhecer Mais um pouquinho Sobre esse Barreirense Que está bombando No Instagram Falando sobre barreira Foi isso que me chamou a atenção O meu país barreira Não podia faltar alguém Que fala muito de barreira E é isso aí Valeu Não esquece De deixar o like Até a próxima Contra Productions Ei Tchau 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 Tchau